O Jornal agora é sério, corre com nós, o corre de nós. E olha só, a Drugaria Ubiratã, nessa noite de quinta-feira, está fazendo a sanitização com a empresa Violimpe. E olha só, esperou o horário que terminou o atendimento e está fazendo aqui a sua responsabilidade social, né? A Drugaria Ubiratã, o que todos os empresários dessa cidade deveriam fazer, né? Vamos ver quem são os empresários que vão ter todo esse trabalho e essa responsabilidade de fazer esse trabalho de sanitização na nossa cidade. Preocupado com os seus clientes e amigos, para uma segurança melhor do atendimento, a Drugaria Ubiratã está fazendo esse trampo aí, ó, nessa noite, após o encerramento do atendimento ao público. É a sanitização de todo o prédio da Drugaria Ubiratã. Próximamente, pelo menos, vamos ver o tratamento do atendimento. Próximo, no processo nãoBI Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto